Gente, amanhã é feriado, feriado estadual, dia da criação de Mato Grosso do Sul, mas tem uma ação do Sindicato do Comércio Varejista para toda a família. Esta ação vai acontecer na Praça Ramstebt e o repórter Isael Espíndola tem as informações. Isso mesmo, nesta sexta-feira, data que celebramos a divisão do Estado, 11 de outubro, terá uma programação especial para as crianças que é promovida pelo Sindicato dos Varejistas aqui de Três Lagos. E é sobre este assunto que eu converso com o presidente Suede Silva. Suede, que horas começa esta ação e para quem é esta ação? Bom, Isael, esta ação começa às 9 horas da manhã, vai até o meio-dia, amanhã, sexta-feira, é o dia que nós comemoramos o aniversário da divisão do Estado. Porque há muito tempo nós convencionamos com o Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagos que o dia 11 e dia 12 são dois feriados. Para nós não ficarmos com dois feriados seguidos, sempre no dia 11 nós trabalhamos normalmente. Então, é esse o dia em que nós decidimos fazer essa festa para as crianças aqui em Três Lagos. Dia 12 vai cair no sábado e nós traremos brinquedos da Sejuvel, exposição de carros antigos, distribuição de pipoca, algodão doce, brincadeiras com as crianças, enfim. Vai ter arte em balões também, as pessoas vão montar figuras com balões para as crianças. Então, nós queremos que seja uma sexta-feira festiva para as crianças. E o Sindicato Comércio de Três Lagos quer trazer para o centro da cidade os pais, as crianças, para que nós tenhamos uma manhã de muita diversão, muita alegria e o comércio pujante, como sempre, nós tenhamos o nosso resultado, que nós queremos vender. Uma coisa puxa a outra. Então, nós convidamos a todos que na sexta-feira, das nove ao meio-dia, aqui na Praça Ramestepte, nós faremos essa festa para as crianças. E teremos também a participação do Senac, que fará a aferição de pressão arterial e glicemia. Todas aquelas pessoas que quiserem, é gratuito e nós estamos prestando também esse serviço à comunidade. Agora, Suede, então fica decretado que na sexta-feira o comércio de Três Lagos abre as suas portas, aproveitando o grande fluxo das pessoas que estarão aí em busca dos brinquedos para as crianças, os presentes. E no sábado, como é que fica o comércio? No sábado, é fechado, porque é feriado nacional, nós convencionamos isso já. Aquelas empresas que desejarem abrir no sábado, dia 12, elas deverão fazer aquele requerimento de acordo excepcional de trabalho, junto ao sindicato patronal e laboral, para que elas trabalhem. Mas é uma abertura mais restrita, não são todas as lojas que abrem, mas já há essa tradição em Três Lagos de algumas lojas grandes, os magazines abrirem em alguns feriados e domingos também. Portanto, o comércio em Três Lagos é um comércio liberado para trabalhar domingos e feriados. Nós não proibimos que ninguém trabalhe. Bom, então, sexta-feira a Praça Hamstead vai estar preparada, decorada aí, para as crianças e também para os pais. Sim, nós faremos essa festa e contamos com a parceria da Prefeitura Municipal, do SENAC, do Clube de Carro Antigos e os sindicatos empregados no comércio de Três Lagos. Será uma festa muito bonita para todas as crianças. Tá certo, Suede. Obrigado pela informação. Então, tá aí, então. Vamos reforçar o convite. Sexta-feira, 11 de outubro, divisão do Estado, feriado estadual, mas o comércio estará de portas abertas, então, com isso, papais e mamães venham para o centro comprar os presentes das crianças. E já aproveita aí que a praça vai estar toda preparada com tobogã, pipoca, cama elástica e também terá o pessoal oferindo a pressão dos pais. Tá feito o convite, Ana.